Música Declaração de Rato Russo e Ministro do Transporte e Comunicação, José Agostino da Silva, com abalançamento do transporte via terrestre, nebetur plano, selança e aloronto lunulo, fulano março, tinangue. Nós temos condições de infraestrutura, nós temos que ser preparados 100%, mas o importante é que nós temos que fazer o perfeito, mas nós temos que operacionalizar, mais ou menos, nós temos condições mínimas para facilitar o lançamento, quando realizamos, e depois os passageiros tirando mesmo com a mãe, e a necessidade de emergência urgente de Roma, e a tendência de rodear. Pronto, nós definimos, fazemos todos os passageiros, e depois, nesse momento, nós temos condições prefeitas, mas agora, a maneira que todos nós temos, nós temos que assegurar, que depois de movimento, transporte, nós temos que parar, e nós temos que definir o problema. Mas nós temos que parar o problema, e nós temos que parar, e nós temos que acessar direita. A questão técnica, nós temos que confirmar, e também o diretor-geral irá. A tem a preocupação com a terminal, diretor-geral, transporte na comunicação, Constantino Ferreira Soares Sattete, provisor e governo, e a real opção tolo, com a terminal, não sei, decide ir a tempo para o Badaque. A primeira opção é a TP, A segunda opção é a Porto Dili, a terceira opção é a CCD, mas nós temos que fazer a decisão final. Nós esperamos que a Badaqueira, nós temos que fazer a decisão final, e nós temos que fazer o desembarcamento dos passageiros. Mas nós temos que estacionar, que nós temos que parar, e que o Ministério da Transporte e da Comunicação, que nós temos que fazer, nós temos que parar temporariamente, e que nós temos que fazer a operação. Antes, o empresário Timor-Oã, Herguilinha Fernandes Alves, afirma, que a Badaque Express, Unidade Rua, Tóona e Timor-Leste, é o governo que se dá a informação com a terminal, com o transporte terrestre e cirurgia, e que se rala a operação com a Coupandilha. O terceiro plano, e a quarta loura do número recensia, fulano março, tem o governo Timor-Leste, e o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, se assina acordo SOP entre a Nação Rua, com o abalançamento do transporte via terrestre, de Ligupan, no Coupandilha. Leopoldina de Carvalho, Zayme dos Santos, de Iemen.